É nosso dever. Eteuf? Sim, meu pai. Está incumbido de trabalhar com os conselheiros para formar um exército. Enquanto isso, mandaremos espiões para observar a dimensão da comitiva de invasão e sua intenção. Os nórdicos não gostam de se afastar muito da frota de navios e preferem não lutar numa batalha campal. Não devemos ter medo. Mas sim cuidado. E que sejamos determinados. Assim como o imperador o fui.